Olha, é isso mesmo, na próxima quarta-feira, dia 7 de agosto, acontece uma ação do curso de odontologia da Unisul na própria universidade. Para falar um pouquinho mais sobre isso, está aqui ao meu lado Diana Viel, que é presidente do Centro Acadêmico de Odontologia da Universidade. Diana, então, para a gente começar a explicar um pouquinho do que se trata essa ação odontológica. Prazer, eu sou a Diana, sou presidente do Centro e vim convidar vocês para estar participando desse mutirão que vai acontecer no Centro da Odontologia da Unisul. Ele vem para mobilizar o maior número de pessoas das comunidades que se sentem, às vezes, não tão acolhidas pelo atendimento municipal. Então, eu venho chamar a atenção para que na Unisul a gente tenha toda essa oportunidade com várias especialidades e que as pessoas devem aproveitar essa oportunidade e vim fazer essa triagem no mutirão de odontologia. Esse mutirão vai acontecer antes das aulas começarem, então, para facilitar e adiantar esse processo. Perfeito. Diana, do que se trata? As pessoas que tiverem algum problema, digamos assim, vão participar dessa triagem? Como que vai funcionar? Ela é importante para, por exemplo, se eu quero fazer um check-up, dar uma olhada nos meus dentes. Faz muito tempo, de repente, que não fez uma consulta com um dentista ou você já tem o seu diagnóstico. Eu sei que eu preciso de um tratamento de canal ou que eu preciso extrair um dente. Enfim, tu já vem com uma demanda para nós, né? Então, é bem importante. No dia, a gente não vai estar fazendo efetivamente os procedimentos, mas sim uma triagem, né? Diagnosticando e direcionando melhor dentro das clínicas odontológicas. Perfeito. E qual a importância, né? Na sua visão como aluna, como presidente do centro, qual a importância de uma ação como essa? É mobilizar ainda mais a questão social, né? Disponibilizar essa oportunidade que a Unisul oferece, né? Um tratamento 100% gratuito. Então, quanto mais pessoas souberem, melhor. Então, estou bem contente de estar dividindo isso e cada vez aumenta mais. Será a nossa segunda edição do Centro Acadêmico e espero que continue, né? Por muitos anos ainda. Perfeito. Acontece no dia 7, né? Na próxima quarta-feira. Quais vão ser os horários e qual é o local certinho ali na universidade? Isso. Vai acontecer no próximo dia 7 de agosto. A gente tem ainda horários de manhã e à noite. Então, vai facilitar mesmo para quem trabalha, né? Durante o dia. A gente ampliou os atendimentos à noite porque, quem não sabe, a odontologia também é noturna. Inclusive, a minha fase é durante as noites. Então, facilitou bastante porque, de repente, tinha um tratamento um pouco mais longo, né? As pessoas não conseguiam continuar porque perdiam muito serviço e a gente sabe que é complicado. Então, essa é a oportunidade para vocês ou fazerem a triagem durante a manhã ou durante a noite. Perfeito. E precisa, quem tiver interesse, né? Precisa fazer inscrição em algum lugar? Como que é? Isso. Pode estar procurando, né? A recepção da Unisul ali no Bloco C. Pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O atendimento é exclusivamente pelo WhatsApp. E agendar a sua consulta. Mandar os seus documentos e as meninas vão conseguir remanejar o melhor horário para vocês. Perfeito. E qualquer pessoa da população pode participar? Pode participar. A gente também atende crianças. Esse primeiro multirão, ele está sendo direcionado a maiores de 18 anos. Mas, né? Já venho pegar o gancho que a gente também atende criança. Então, pode estar procurando a universidade para estar fazendo esse acompanhamento da criança também. Perfeito. Muito obrigada pela tua participação. Obrigada também. Então, fica aí o convite para quem quiser fazer essa triagem, tratar algum problema de saúde bucal com o curso de odontologia da Unisul. Por enquanto, essas são as informações e eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada. Obrigada.